Olha como que fechou hoje o mercado. Fechou bonito! S&P menos 3.2, Nasdaq menos 4.29, as bolsas na Europa sangue, bolsas na Ásia sangue, bolsa para tudo quanto é lugar só sangue. Hoje as bolsas são tudo sangue da Chanel. O negócio está feio. E aí, meus caros, essa semana a gente tem indicadores importantes. No cronograma dessa semana, nós temos aqui resultados que vão impactar demais a semana. E para onde vai ser o caminho? Nós temos aqui, quarta-feira, às 9h30 da manhã, IPC, Núcleo Mensal de Abril. O que é o IPC? É o índice da inflação deles lá. É que nem a nossa inflação aqui, o nome que se dá é IPC. É o que mede. Eles estão esperando uma projeção de aumento de 0.1. O anterior de março foi 0.3 e eles estão esperando 0.4. Ou seja, vai estar aumentando a inflação em 0.1. Se por acaso bater 0.4, ok, já está precificado, era isso que eles estavam esperando. Se por acaso bater 0.5, 0.6, meus queridos, vai dar uma chacoalhada no bambuzal e vai dar porrada para baixo. Tá? Então, a gente tem que ficar muito esperto com esse indicador. Tá? E aí, na quinta-feira, também tem pedidos de seguro-desemprego. Se começar a vir muito alto, o negócio complica. Aqui, ó. Aqui embaixo, as 9.6. Aqui, ó. Belezinha? Então, essas duas notificações aí de resultados, elas vão ser muito importantes para a semana. Então, a gente tem que ficar em cima disso. Futuros da S&P. Como que está a situação da S&P? Futuros da S&P. Tá abertinho ali. A gente fez uma projeção aqui do S&P com essa possibilidade aqui, ó. De já estar quase finalizando só a onda 5. E eu vou explicar para vocês essa análise. Perfeito? Essa análise aqui nada mais é do que uma projeção onda 1, 2, e aí a gente projeta a fibra. Observe que já bateu o quê, ó. 1, 2, 3, 4. E essa 5 que eu coloquei aqui, ela já pode ter finalizado, meus caros. A EMA de 610 períodos, que é essa linha cinza, que ela tenta segurar os preços de forma histórica, ela serve também como um direcionamento de tendência. Preço acima dessa média, no geral, tendência de alta. Preço abaixo dessa média, no geral, começa a inverter para uma tendência de baixa. A EMA de 610, ela está exatamente aqui em fibra de 2,2, em cima dessa onda aqui, ó. 1, 2 aqui, da onda C corretiva. E seria ali na faixa dos 3.900 pontos, tá? No Futuros. Só que o que pode acontecer? Nós podemos ter uma onda estendida, buscando lá mais aqui embaixo, ó. Lá na região dos 3.800, tá? Ou até mais, tá? Esticando mais ainda. Isso daqui não seria uma onda 4. Ele poderia estar fazendo um movimento diferente. Estendendo, fazendo esse movimento aqui, ó. Nós podemos realizar esse movimento e vai comer mais lá embaixo ainda. Lá na região dos 3.500 pontos. Então, são essas duas possibilidades que me deixam preocupado, tá? Bem preocupado com relação a esse movimento. Porque se, de fato, a gente começar a perder esse fundinho e o S&P não encontrar seu fundo logo nessa região aqui dos 3.900 pontos, meu cara, eu sinto te dizer, mas o BTC vai capotar junto, tá? O BTC vai capotar junto. Então, a gente tem duas possibilidades aqui, tá? Esse daqui é o S&P Futuros, esse daqui é o presente, né? O spot deles lá. E a gente já observa que o quê? Que o RSI no diário... O RSI no diário está com uma divergência bullish gigantesca, né? Ó, vamos pegar desse movimento aqui, ó. Fundos descendentes, cada vez fundos mais baixos. E a gente olha aqui no RSI e a gente consegue ver o quê? Fundos ascendentes. Ou seja, está dando divergência bullish. E quando começa a dar divergência bullish por um período longo, ele já começa a demonstrar o quê? Que logo, logo, essa queda tende a acabar, tá? Então, está complicadinho esse movimento do mercado aí. Além disso... Vamos dar uma olhada na Nasdaq, que é importante, tá, gente? A gente está acompanhando. A Nasdaq eu achei interessante. Que observe na Nasdaq como que está o comportamento de preço. Na Nasdaq está mais interessante, ó. Para mim ficou mais claro um... Um, dois, três, quatro, cinco. Um ABC corretivo. Ou seja, tivemos onda A, B e para depois fazer a C, tá? Ou seja, a marcação de uma onda ABC mais clara. Onde nós tivemos um ABC claro aqui dentro. Perfeito? Nós tivemos um ABC claro aqui dentro. E aí nós estaríamos fazendo as cinco ondas da C. E aqui nas cinco ondas da C, observe que aqui em 12.080 pontos seria o fundo da sua onda 3. Para daí ele fazer uma retração ali para a região entre 12.900 a 13.200. Se ele fizer esse movimentinho, meio que condiz com o mercado. O mercado já está caindo há dias. Ou seja, está com exaustão de venda. Já está sobrevendido, né? Sobrevendido. A força vendedora está chegando no seu limite ali. Então, na minha visão, tem grande chance da gente estar chegando, sim, perto de um fundo nesse momento. Mas não quer dizer que não venha fazer um fundo mais fundo ainda. Mas eu acho que pelo menos a gente está na hora já de uma retração para voltar a cair, tá? Mas está na hora de uma retração para a sardinhada comprar e perder dinheiro de novo, tá? É basicamente é isso. Então, a gente tem que ficar de olho nesse movimentinho aqui. E aí a Nasdaq pode vir buscá-la na região dos 11.600 pontos, tá? Que seria essa FIBO aqui, ó. FIBO de 2 ou até mesmo estender a uma FIBO de 2.618. Então, na minha visão, zonas corretivas aqui, alvos de correção para a Nasdaq é nessa região. Nossa, Diego, você tem que falar de cripto, você tem que falar de gemas que vão explodir. Gente, a cripto investidor tem esse diferencial, tá? A gente não está fazendo aqui, a gente não está transformando aluno em apenas um comprador de curso ou comprador dos nossos produtos, os demais produtos que temos o plano VIP, temos o plano básico, temos o curso método cripto investidor, que é a base de informação dos nossos clientes, dos nossos alunos. A gente está aqui para formar o quê? Investidores de verdade, investidores conscientes, tá? Investidores conscientes, para que eles consigam entender que esse mercado não é mais só um mercado cripto, um girassolzinho aqui não, é um negócio gigante, tá? Hoje tudo influencia. O mercado de criptomoedas, aliás, o Bitcoin está recebendo influência direta do S&P, da Nasdaq. Então, essa correlação é muito forte. Então, hoje, para a gente poder operar, conseguir ter uma visão melhor de média e longo prazo, a gente tem que entender como funciona a economia macro, que é isso que eu venho trazendo para vocês diariamente no Bom Dia Mercado do Plano VIP, para os nossos clientes do Plano VIP, e venho trazendo para vocês semanalmente, todas as segundas, às 19 horas, o quê? Uma visão macro de como que a economia mundial tradicional afeta o nosso mercado. E cada vez vai influenciar mais e mais e mais e mais. A adoção em massa está em pleno vapor. As empresas estão acelerando para utilizar a Web3, para utilizar a tecnologia blockchain, para utilizar a liquidez das criptos. Cada vez mais, o comportamento do mercado tradicional e o que acontece na economia global vai influenciar no nosso mercado cripto. Então, a gente tem que aprender a entender e enxergar o gráfico tradicional para a gente ter o melhor desempenho possível dentro do mercado cripto. É assim que funciona. Não tem para onde a gente fugir, tá? Então, se a gente observar pela Nasdaq, está mais claro ainda o movimento. Ou seja, está com chance de cair mais ainda mais um pouquinho. Mas já está na hora de começar a dar uma retração.